Não tem problema nesse amor, grandes parcerias, lindas melodias, cantou no suíco e samba rock. Vou ver me beber, eu balanço na avenida pra você, não tem problema nesse amor. E quem está lá na largada, trabalhando e procurando lá alguns destaques, é o P.A. E o P.A. vai fazer um contato com a gente daqui a pouquinho. Enquanto isso, a gente acompanha o enredo de acadêmicos da Orgia. Agora sim, P.A. é com você. Abaixo de chuva, acadêmicos da Orgia, entra aqui na avenida. E eu estou com o Leandrinho, ele veio, compositor do samba. Fala sobre essa composição em homenagem ao Carlos Medina. Olha, primeiramente, pra mim que também sou cantor, sou intérprete da Acadêmicos de Niterói, é uma emoção muito grande poder compor o samba sobre o maior cantor do nosso carnaval, a maior expressão de voz de todo o nosso carnaval. Juntamente com o Vladimir Goulart, que é o intérprete do Acadêmicos, eu fiz o samba. E olha, eu, Vladimir e o Juninho do Porto. É um trio. E é um prazer imenso, muito grande. Uma emoção. E essa chuva que está caindo é pra lavar a alma desse povo verde e branco. Maravilha. Muito emocionante. Muito emocionante. Porque é uma história grande, né, que o Medina tem, né, ligado ao samba, ao swing também, né. Vocês fizeram uma pesquisa também pra escrever samba? É, a gente colheu informações conhecidas, né, o pessoal elaborou uma sinopse bem boa. E a partir daí a gente pôde fazer o trabalho do samba. A história é riquíssima, cheia de nuances. É linda demais. Eu tenho certeza que vocês vão se emocionar com a gente. Obrigado. Bom carnaval. Obrigado, obrigado. Vamos sambar com o Acadêmicos. Nildo Acadêmicos da Orgia entrando no Complexo Cultural do Porto Seco. É com você, Nildo. E aí, então vamos escutar o samba de Acadêmicos da Orgia? Grandes parcerias, lindas melodias, cantou no swing, samba rock ou MPB. Meu balanço na avenida pra você. Na ospa, na ospa o maestro encantou. Quando a elegente humilde apresentou as alegrias da vida. Copa no arte, por cantar sua paixão e nobre arte. A avenida é o aço que nos fez sonhar. Seguindo em sua trajetória singular. Esplandeceu pra executir toda a cidade. No carnaval brincando eu digo a verdade. Se sempre é samba, noê. Sou eu, sou eu, quem vai dizer. Beleza foi, imperador até morrer. Rompeu, rompeu, rompeu. E nos fechou, sementes a botar. Amor, harmonia, para sempre seu legado eternizado. É pura emoção, é despedida em bala do meu coração. A verde, pão, que engalanada, que saudade no cantar. Do nosso sabiá. É pura emoção, é despedida em bala do meu coração. A verde, pão, que engalanada, que saudade no cantar. Do nosso sabiá. A lua, a lua de prata ilumina. No céu, no céu, no céu. No céu bordado de estrelas. Obras se transformou, tem nuvem cinzental. Araçóia, turipano, assim surgiu. A voz que os comanjos descobriu. Por onde, por onde passava. Só a admiração deixava. Na floresta. Na floresta, no cito, cávem. Saudoso corpão, ao acadêmico chegou. Por ocasião, o mestre de estrela. Então ela brilhou com o seu talento. Pelos palcos, despontou. Não tem problema desse amor. Grandes parcerias, vindas, melodias, cantou. No swing, no swing, no swing. Com o MTV, meu balanço, a avenida é pra você. Não tem problema desse amor. Grandes parcerias, não tem problema desse amor. E tá chovendo aqui no Complexo Cultural do Porto Seco. Enquanto a Escola de Samba Acadêmico de Orgia faz as primeiras evoluções aqui na avenida, lá na dispersão, o João Vicente Ribas está com algumas pessoas do público lá que estão tentando se proteger da chuva porque querem acompanhar o Carnaval de Acadêmicos. João, é com você. Nilton, a chuva não chega a atrapalhar os passistas, enfim, o pessoal que tá sambando, defendendo a sua escola na pista do Porto Seco. Agora, na plateia, deu uma esvaziada. A gente reparou que tinha um público bem bom na noite de hoje e depois a chuva começou a diminuir. O pessoal tá fazendo o que pode pra se proteger aqui da chuva. Inclusive, a gente tá na reportagem botando uma capa. Tem o pessoal lá com uma lona. Tem muita gente embaixo da arquibancada tentando, né, de alguma forma, continuar acompanhando o desfile dessa noite que tá animado. Daqui a pouco a escola chega mais aqui pra dispersão. Eu acho que o público chega mais perto também. É com vocês. É, tem que dar o jeito aí pra se proteger. Tem gente sambando também na arquibancada, né, que também é bacana. É, a Acadêmicos da Orgia vem debaixo de muita chuva, mas como disse ali o Leandrinho, ele vê já pra abençoar esse tema, né, tão rico que é a vida de Carlos Medina. Inclusive, aqui de perto a gente já vê que tem alguns lugares que já cria poças de água. Isso prejudica um pouco pra quem dança, né. Mas, assim, eu senti uma emoção muito grande dos integrantes da escola, não só por estar colocando a escola na avenida, e sim também por estar falando da vida de Carlos Medina. O Leandrinho, ele vê, também mostrou um pouco dessa emoção, né, que ele e o Vladimir, que é o puxador da escola, mais o Juninho do Porto fizeram o samba. Inclusive, o Vladimir já foi campeão do Carnaval agora em 2014. Passou comigo na Mancha Verde, lá em Caxias do Sul, e fomos campeão do Carnaval, numa escola verde e branco também. Vai que ele dê a mesma sorte, né. Pois é, e o samba? E o samba, como é que tá Nelson? O samba, em homenagem a Medina. O Medina, ele chega a ser clássico, né, do nosso Carnaval. Eu creio que o samba tá redondinho, eu vou esperar um pouquinho mais, Milton, a escola chegar até mais aqui perto, porque uma coisa que eu sempre observo e gosto de falar é a bateria, que eu tava falando há pouco com o Silvio. Vamos ver se isso não vai prejudicar, realmente, o samba, a bateria, porque tá chovendo muito. E a escola vem com 28 alas aí, em homenagem a Medina, né? É, vamos ver se vocês confiram, né, 28 alas. Eu achei já muito simplória a roupa da comissão de frente, né, muito simples. É, até porque 28 alas normalmente chega a ser um número de escola de grupo especial, né, Silvio? É, eu até hoje no Imperadores, nem no ano do Inter, consegui botar 28 alas, a gente conseguiu botar 26, 26, 25, a gente bota fácil no Imperador. Esse ano eu botei 21 por uma opção minha, né, de diminuir um pouco o desfile, porque eu tava perdendo pra uma escola que tava bem menor que eu. Música Essa que aparece na tela agora é a Domênica, que a gente falava que é a filha do presidente, filha do Si, né? E que já sai há bastante tempo como parte do Andarte da Acadêmicos da Orgia, se criou lá dentro. Inclusive agora ela tem um nenê e o pai já faz parte da bateria. Então aquilo que a gente disse é um ciclo que a família já vai se criando ali dentro mesmo, né? Ela é a escola gaúcha carioca, né? O símbolo é o Zé Carioca. Agora ele já consegue visualizar o segundo casal de minha série Porta Bandeira da Acadêmicos da Orgia. E a trajetória do Medina como música é muito rica, né? Porque ele integrou os Comanches, ele também fez parte de grupos como o Grupo Dólar, o Grupo Som e Metais, o Grupo Everest, o Musical San Francisco, Grupo Mensagem, enfim. E depois esteve também envolvido com a Sociedade Floresta Aurora, lá no Barterão Tentes Clube e depois com as várias escolas de samba. É uma história muito rica, né? Inclusive agora a última banda que ele formou já era ele e os filhos, que era a banda Medina e Companhia, né? Então ele passou por várias bandas, até por último ele montou a Banda da Família, né? Que era ele cantando e os filhos. E hoje os filhos estão na Banda Saldanha. Banda Saldanha. Medina também tem uma história muito rica dentro da Banda da Saldanha, né? Porque a Banda da Saldanha saia ali no bairro Menino de Deus, na rua Saldanha Marinho, e ela já era característica por ser trazida pelo Medina, né? É, e hoje se chama Banda Saldanha porque já não está mais na Saldanha Marinho, né? Não está mais na Saldanha Marinho. Está próximo, né? Num bairro próximo, mas não está mais ali. Porque tinha o bar que ficava bem na esquina da Saldanha Marinho, né? E ali foi onde se originou a Banda da Saldanha. E aí, ó, jovem integrante. De Acadêmica e Sousalgia, estandarte. De Acadêmica e Saldanha Marinho, né? Com o seu talento, pelos poucos, pelos poucos. Ontem, quer dizer, a gente falava sobre a organização, né, de uma escola na avenida. E hoje podemos perceber que Acadêmicos começa com uma comissão de frente, em seguida tem a porta estandarte, e depois uma aula de baianas, e em seguida o primeiro casal de mestres de aula e porta da bandeira. Só então tem mais uma aula e o carro abre aulas. Eu acho isso bem interessante, eu até havia comentado ontem, porque trazer assim, ó, a ala de baianas normalmente são as senhoras da escola. Então, assim, trazer elas no início é uma questão estratégica, para que se tu tiver que, de repente, dar uma agilizada na escola no final, tu não precisa empurrar, entre aspas, né, as senhoras mais velhas da escola. E nem fazer isso com um quesito que é o casal de mestres de aula e porta da bandeira. Então eu acho extremamente inteligente quando se traz a ala de baianas e casal de mestres de aula e porta da bandeira bem no início. Até porque se confirmar o que tem aqui mesmo, de vir com essa quantidade muito grande de alas, realmente a escola vai vir bem extensa. E complementando isso que aqui se falou, também é importante essa ala vir nessa posição na frente, até para as senhoras descansarem. Porque ontem desmaiou, Nilton, ontem uma baiana de uma escola, ela desmaiou ali logo que passou a segunda linha amarela, porque a fantasia estava muito pesada. Ela realmente, a senhora se sentiu mal. Inclusive nós que estávamos ali, ajudamos. Aí tu imagina se essa ala vem muito atrás e já está com o horário contado. Como é que tu vai empurrar uma senhora dessas? É muito difícil, né? Ali já está aparecendo o primeiro casal de mestres de aula e porta da bandeira, onde a gente mais uma vez fala do DNA, né, porque é o Zé e a Zanza, que saem há muito tempo já no carnaval como mestre de aula e porta da bandeira, já passaram por várias escolas. Inclusive eles têm um trabalho muito bonito também de confecção de fantasias, não só de destaques como de alas. E quem vem apresentando eles é o filho, que veio muito pequenininho, ele participou do projeto do Zé Cartola, que trazia no Bambas da Orgia um projeto de casal de mestres de aula e porta da bandeira. E hoje ele é o primeiro mestre de aula da Unísio de Vila Isabel. E hoje ele é o primeiro mestre de aula da Unísio de Vila Isabel. Acho uma avenida pra você, não tem problema.